E aí, pessoas! Tudo de boa? Biscoita aqui! E olha só! Hoje eu tô trazendo um vídeo comentado pra vocês e eu espero que vocês gostem. Bom, eu não sei se vocês viram, mas o canal chegou a 200 inscritos e eu tô muito, muito, muito feliz. Então eu quis trazer um vídeo diferente, um vídeo comentado, né? E bom, nesse vídeo eu tô fazendo a criação de uma simbótica, porque eu vi que vocês gostaram muito da primeira que eu fiz. E caso você não viu, eu vou deixar na descrição, ok? Então eu queria agradecer a todos vocês, a todos que me deram parabéns. Vocês são muito fofos, sério, gente. Vocês são muito queridos. E eu não sei muito o que falar no vídeo comentado, porque a pessoa é tímida, você não sabe o que dizer, né? Ah, gente, eu queria falar algo pra vocês bem importante. Não, não é importante. O canal, ele não vai ser só voltado pra The Sims, ok? Tipo, eu vou trazer outros jogos mais pra um frente, ok? Só pra vocês terem uma ciência. Por enquanto só tem The Sims, porque é o jogo que eu mais controlo, assim, né? Mas ok. Então é isso. Então hoje, agora, eu vou mandar uns beijinhos. Na verdade, é um beijinho. E eu gosto bastante quando vocês pedem pra mim mandar beijo. Então pode mandar, gente, que eu mando mesmo. Pode mandar que eu mando. Brenda sabe falar muito. Tá. O beijo vai para o Jorge Miguel. Beijinhos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha voz. Ou não. Se não sabe, né? Então, um forte abraço e um grande beijo pra todos vocês, ok? E até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.